Onde tem de mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela rede Boas Novas de Televisão. Você pode acompanhar a gente na sua casa, no seu computador, no seu tablet, no seu telefone. Isso que é muito legal, né? A gente chega até você de diversas maneiras, por diversos caminhos. Então é só acessar www.boasnovas.tv ou baixar o nosso aplicativo em qualquer loja de telefone e você tem acesso ao nosso conteúdo 24 horas por dia, o dia inteiro, a noite inteira, o tempo inteiro, em tempo real. É só clicar, quando você entrar no site, no canto esquerdo, está lá, ao vivo. Clica lá e você tem a nossa programação, todos os nossos programas. Tem o Cabeça Pra Cima, Antenado, Espaço Feminino, Atletas no Ar, o Babé Bíblia, o jornal você pode assistir ao vivo. Enfim, tudo aquilo que você curte, tudo aquilo que você gosta, disponível para você 24 horas. É bom ter essa interação com você, é bom saber que a gente chega até a sua casa e é bom que você fique sabendo que tudo que você posta, tudo que você comenta, tudo que você curte, a gente vê, a gente percebe, a gente considera. Esse programa de hoje, por exemplo, é fruto de pedidos de vocês. Nós fizemos um assunto que reverberou muito nas redes sociais, que reverberou muito aí na sua casa e a gente, então, hoje vai voltar a falar sobre ele. Comprar uma casa própria é um sonho, sonho de muitos brasileiros. E nós falamos sobre isso no Cabeça Pra Cima. Hoje a gente continua, você pediu, e a gente dá prosseguimento ao assunto. Nós vamos falar hoje de outros valores, de outros imóveis. No programa que você assistiu, a gente falou de imóveis um pouquinho mais caros, falamos de um mercado um pouquinho mais caro. Hoje a gente vai conhecer uma galera muito legal, a gente vai conhecer um projeto muito bacana e vamos falar da aquisição de imóveis numa faixa de renda mais acessível para algumas pessoas. Saber como é que faz, onde procura, como é que tem acesso, tudo isso agora no Cabeça Pra Cima. Você fica com o nosso informativo e eu volto já já com os nossos convidados. A casa própria ainda é um sonho para muitos brasileiros. De acordo com a Pesquisa Nacional para a Mostra de Domicílios, entre 2012 e 2013, houve um crescimento de 5,7% no número de domicílios em aquisição. O estudo estimou, para esse indicador, um aumento absoluto de quase 181 mil unidades. O FGTS liberou cerca de R$ 21 bilhões a mais para aumentar as linhas de financiamento para a compra da casa própria. Os recursos vão para linhas que vão beneficiar principalmente a construção de imóveis novos e para financiar imóveis de trabalhadores com conta no fundo. O ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, afirmou que o aumento em quase 25% do orçamento total do fundo será uma contribuição importante para a oferta de crédito e a geração de empregos no país, prevendo que os recursos novos nas linhas podem gerar a construção de 140 mil imóveis. Então, para falar sobre casa própria, no segundo programa Cabeça para Cima, sobre esse assunto, eu recebo a Sônia Andrade. Ela é registradora pública e tem um projeto que registra imóveis em comunidades do Rio de Janeiro. Sônia, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, falar de um assunto tão importante, num direito fundamental tão violado no mundo, que é a moradia. É verdade. Eu assisti o vídeo do teu projeto, a gente vai passar um pedaço dele aqui, muito bacana. Parabéns. Não, parabéns nada. Eu acho que é obrigação nossa, ajudar o próximo, fazer pelo próximo. Nós que temos a possibilidade de fazer, eu acho que não é um favor, é uma obrigação. Legal, muito bom. Quem está com a gente de novo é o Orlando Trancoso, corretor de imóveis, proprietário de duas imobiliárias. Orlando, aquele dia que você veio aqui, eu falei que você tem nome de Praia Bonita, né? Que coisa boa, né? Um sobrenome... Coisa dos antepassados, né? Alguém passou por lá. Os baianos passaram por lá, os portugueses passaram pela Bahia. Tinha algum português teu antepassado lá para batizar essa praia? Eu sou português. Pois é, mas você veio para cá... Vim. Que idade? Criança? Seis anos. Aí. Mas antes de você, algum português trancoso passou lá. Com certeza, descendente de Cabral. Vamos falar hoje de imóveis com preços mais acessíveis, né, Orlando? É, acho que tem que trazer para a realidade algumas coisas que são tratadas com informalidade. Essa informalidade é uma informalidade de conveniência. Inconveniência. Conveniência pública, privada, de interesses econômicos muito fortes. Então, é delicado. A Sônia se desenvolveu o projeto aí. Legal. E outro convidado aqui, estou de parabéns, que é uma luta em glória. Legal. Quem está comigo também é o Otávio Barros. Ele é líder comunitário, presidente da cooperativa Vale Encantado, que é o Vale, o nome do lugar, da localidade onde a Sônia desenvolveu um dos projetos dela, né? Obrigado por ter vindo, Otávio. Eu que agradeço aí a participação. E acho que é um assunto muito bacana de ser falado, né? Porque muitos dos programas, às vezes, até nem divulgam esse tipo de trabalho, que as pessoas ficam maravilhadas quando elas têm acesso. Legal. Sônia, você é registradora pública. Isso. Fala, explica um pouquinho para quem está em casa o que é exatamente a função que você agerce. É, o registro público é uma função cartorária, né? Eu sou titular de um cartório no Rio de Janeiro, fui concursada, né? Sou concursada e estou à frente desse cartório mais ou menos uns 13 anos, né? E quando eu assumi essa titularidade do cartório, eu pensei em desenvolver alguma coisa no âmbito social, né? Porque eu acho que Deus me deu mais do que eu merecia, né? Ter conseguido passar nesse concurso público foi uma glória para mim, né? Que bom. E quando eu entrei no cartório, eu vi que a gente recebia muitos documentos de registro e posse, mas a gente não conseguia atingir grande parte da população, né? Em razão da falta de conhecimento e acesso à informação do que é o registro público, né? O registro público, ele pode ser um grande aliado na sua vida, né? Você pode evitar vários, evitar conflitos judiciais em razão de documentos que são registrados em cartório. Então, a população não tem acesso a essa informação, né? E eu trabalhava com uma defensora pública, hoje falecida, e eu conversando com ela, disse para ela que gostaria de desenvolver um projeto que tivesse um alcance muito grande dentro do Rio de Janeiro. E ela me perguntou o que é esse projeto na sua cabeça. Eu falei, dar título de posse em comunidade carente. Por quê? Porque a gente tem uma certificação de responsabilidade social no cartório e a gente faz parte, nós somos integrantes de um programa da ONU chamado Pacto Global. Todos os projetos voltados para a área de responsabilidade social. E nós observamos e constatamos que o direito fundamental da moradia é um direito violado no mundo inteiro. 70% do mundo vive na informalidade. Isso é um dado da ONU? 70% do mundo vive na informalidade. Olha, o que você está chamando de informalidade? Vive num lugar onde não há um registro oficial daquele direito de propriedade. Exatamente. Não existe dado de registro, né? E quando a gente não tem dado de registro, a gente não tem uma estatística. Então, hoje, se a gente tiver que fazer um projeto social dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, o governo não tem acesso a quantas pessoas moram. Não tem informação de nada. Não existe um cadastro nesse sentido, né? Então, o objetivo do projeto é dar esse cadastro, né? Entendi. Entendeu? Então, a gente, nós imaginamos esse projeto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cadastro dessas pessoas. Porque eu entendo o seguinte, a certidão de nascimento está para o cidadão, assim como o registro está para a casa. Sim, claro. Então, a pessoa só vai dizer, eu moro aqui, eu vivo aqui, eu estou aqui com o registro. O start do projeto, então, veio a partir de uma observação. De uma observação. Você começou a observar que as pessoas iam lá, mas não tinham documentos, não faziam o registro. E aí, isso te motivou a criar. E outra coisa também, dado conversa com pessoas, o que eu pensei? Eu pensei que quando eu entrasse nessas comunidades, eu apenas daria um papel. Mas, na realidade, eu levei a dignidade. Por quê? Muitas pessoas disseram para mim assim, doutora, eu agora posso viajar. Eu falei, por que? Antes não podia? Aí as pessoas diziam, quando eu saio, eu posso voltar e a minha casa está invadida por um bandido ou por um miliciano. E eu hoje tenho como provar que aquela casa é minha. E aí eu parei para pensar. Eu falei, realmente, é mais do que um papel. É verdade. É mais do que um papel. Então, a gente levou a cidadania. Qual é a diferença, para a gente seguir nessa linha do entendimento, para quem está assistindo, qual é a diferença entre invasão e posse? E quando uma coisa deixa de ser invasão para virar direito a possuir, direito à posse daquilo que você chegou lá. Porque, às vezes, por exemplo, eu moro aqui em Vargem Pequena, que é aqui ao lado de Curici, onde está a Rede Boas Novas. Moro a sete quilômetros aqui da Boas Novas. E essa é uma região, as Vargens, aqui no Rio de Janeiro, é uma região de muita posse. Poucos lugares tem o RGI, que é o Registro Geral de Imóveis. Isso. Poucos lugares. O meu condomínio mesmo, há muito poucos anos atrás, é que começou a regularizar a situação das casas. Nós somos 110 casas e a gente já paga IPTU, já paga tudo. Mas eu observo que ao nosso redor existe muito isso. Então, qual é a diferença? Como é que eu posso chegar num lugar e entrar num terreno, colocar uma casa de madeira ou de tijolo? Como é que... Quando você invade, o que a gente invade? A gente invade uma propriedade alheia. Tem dono, o dono, por algum motivo, não bota a cerca, não bota a muro, ou bota a muro, mas não toma conta, o cara invade. Quando você tem posse? Eu tenho uma terra pública. Por uma determinação municipal, não existe uma regra, não existe uma regra para aquela área, não foram criadas diretrizes de desenvolvimento, não existe o P.U. Aí o cara vai lá, assume, fica lá no lugar, constrói sua casinha, fica lá, usa o campeão ao longo do tempo. Ele prova por A mais B que ele é dono daquela área. Há mais de 20 anos lá, 25 anos. Nós temos grandes áreas, por exemplo, na Barra da Tijuca, temos grandes áreas em disputa. Milhões de metros. Não é coisinha de mil, dois mil, três mil, dez mil metros. Uma coisa de milhões de metros quadrados, cinco milhões de metros quadrados em disputa que não sei onde vai dar. Acho que não é o caso desse comentário aqui, mas está lá. De um lado estão herdeiros de umas famílias de posses mais modestas e, de outro lado, alguns figurões. Enfim, briga que segue. Vida que segue, não. É a briga que segue. A confusão hoje, hoje que eu digo, não é bem o termo, já há algum tempo isso, a confusão entre invasão e posse e essas discussões todas dependem de quem está por trás. Ao longo do desenvolvimento da cidade traz oportunidades e oportunistas. Os oportunistas provocam as invasões, porque é uma coisa irregular. A gente sabe que o serviço público não tem gente, não tem meios, não tem meios. De coibir isso tudo. Você tem notícias aqui no Rio, em outros lugares. E quando acontece alguma coisa que vira noticiário, é porque é tão público, tão notório, que seria até feio o prefeito ou seus auxiliares não tomarem alguma providência. Algum governador ou presidente, seja em que área for, municipal, estadual, federal. Então, quando vem para o jornal, que é uma coisa tão assim, tão... Gritante. Então, você está passando de carro e está vendo acontecimento que tem que virar notícia. É verdade. Aí vira notícia e fala, opa, vamos sair. Os invasores se retraem que existem organizações hoje para as invasões. As invasões são organizadas. Não existe mais organização de um desesperado. Ah, sou pai de família, vou entrar lá, porque o filho não tem onde morar. Isso é papo furado. Isso não existe. Existem organizações planejadas. São invasões profissionais. O cara já entra, cada um com o seu madeirite, com o seu martelinho. O cara, em um dia, em uma noite, ele constrói o seu barraco e parte daquele princípio que já tem um teto e não pode tirar. É uma conversa fiada danada. E o líder daquilo, os líderes daquilo, começam a negociar a sua saída, obviamente, por fora, para ninguém ver que aquilo lá é simplesmente uma jogada econômica, de tirar dinheiro de alguém. Essas pessoas é que fazem com que essas propriedades, que são já de longa data, desse serviço que a Sônia faz. Mistura-se muito essa ideia. Essa ideia não fica clara para as pessoas que não participam disso, desse sofrimento. Quando eu estava falando com ele aqui, antes da gente se reunir aqui, falei do projeto do Vale Encantado, ele começou a me descrever, falei, eu sei, acho que se eu passei lá uma vez, foi muito, talvez nem tenha passado, porque não é um local que você não passa normalmente. É verdade. Aí começamos a discutir alguma coisa, que eu não vou falar, porque ele tem total propriedade de falar, não vou entrar nessa seara. Mas a diferença entre uma coisa e outra, hoje é conveniência pública deixar o ponto de interrogação. Quando a Prefeitura reconhece algum local, além do carnêzinho de IPTU, além de outras coisas, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer, tomar os mesmos cuidados que quando o programa Minha Casa Minha Vida, ele vai, que é um programa do governo, né? Governo Federal. É. Como é que você habilita um terreno para Minha Casa Minha Vida? Tem que ter proximidade de escola, tem que ter proximidade de transporte público, você tem que ter proximidade de serviços de saúde e tal, tal, tal. Infraestrutura. Você tem que ter proximidade da cidadania. Você não pode simplesmente fazer o Minha Casa Minha Vida no meio do nada. No lugar ermo, no lugar do nada. No meio do nada. Esse cuidado o governo deve ter na hora em que regulariza qualquer terreno onde... E quanto custa isso? É, claro. Ah, mas quem é que vai construir? Ah, construtora tal, tem um subsídio, tal, tal, você tem um custo de produção mais barato, você tem um custo de aquisição mais barato, não tão mais barato, mas existe, juros, contratos, garantias, tal, tal, tal. Aí tudo bem, mas isso vai indefinidamente? Não. Eu tenho que fazer o arruamento, eu tenho que fazer o saneamento, eu tenho que levar luz, eu tenho que levar água, eu tenho que levar o transporte. E às vezes o governo prefere deixar do jeito que está, porque é mais barato, mais conveniente e aquilo, e parece que aquelas pessoas não contam. Orlando, eu preciso fazer um intervalo, a gente vai voltar no próximo bloco, eu vou conversar com o Otávio, saber um pouquinho mais sobre o Vale Encantado, saber como é que começou essa história, quem são as pessoas que moram lá, desde quando elas estão, um pouco da história delas, vamos passar o vídeo também do projeto da Sônia, então fique ligado, a gente volta já já com o Cabeça Pra Cima. Voltamos com o Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre casa própria, aquisição da casa própria, o sonho da casa própria e as coisas que envolvem essa aquisição, esse sonho, esse desejo, que é o seu desejo, o desejo de muitos brasileiros. Então é sobre isso que a gente está falando. Eu vou voltar com você, Otávio. A gente estava falando aqui no início do programa sobre invasão, sobre posse, sobre o projeto da Sônia. O projeto da Sônia está ligado diretamente ao Vale Encantado. Queria que você dissesse, você é o líder comunitário lá. Onde é o Vale Encantado? O que é? Quem mora lá? O Vale Encantado, ele fica numa área, assim, propriamente dita, na área de amortecimento do parque, né? Não é dentro do parque, mas... Qual parque? Parque Nacional da Tijuca. Parque Nacional da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, remanescente da floresta da Tijuca, remanescente da Mata Atlântica, né? É ainda um resquício de floresta nativa do Rio de Janeiro, do Brasil. Qual é a floresta urbana? Maior floresta urbana do mundo, aqui. E aí, a comunidade está lá, né, há mais de 130 anos. 130 anos? 130 anos. Só o meu bisavô, ele foi para lá em 1905, mais ou menos, né? E tem a família Carvalho, a família Medeiros, que são outras famílias também da localidade, né? São pequenas famílias, mas a maior família é a família Barros, que é a minha família, né, que veio bem depois, mas pela questão das lavouras, depois da parte da floricultura e a extração do granito. Por que que essas pessoas foram para lá? Por que que elas escolheram o Vale Encantado? O nome é maravilhoso, né? Depois da extinção do café na floresta da Tijuca, né, que teve que ser replantada, né? Então, muitas famílias se alocaram nessa região por conta de não interferir no abastecimento de água da cidade, não interferir na parte da vegetação. Então, era uma área praticamente voltada para a Barra da Tijuca, né? É um vale e isso não afetava diretamente a cidade. As primeiras pessoas, então, eram remanescentes dessas lavouras de café. Isso. E aí, passou a produzir esses alimentos, né, que abasteciam o mercado da Praça 15, como a Rocinha também fazia anos atrás. E a família Carvalho, a minha família, a família Medeiros eram subviventes da parte de lavoura. Então, eles se mantivam... São agricultores? É, agricultores, né? Cultivam, vivem disso? Viviam disso na época. E isso se estendeu até 1950, mais ou menos, né? Qual é o auge da população do Vale Encantado, assim? Em que ano vocês atingiram o maior número de pessoas? Olha... E quantos são, atualmente? Olha, nós... No auge, quando tinha a extração do granito, que foi onde veio muitas pessoas de outras regiões, em torno aí, talvez, isso no vale, que é bem pequeno, em torno de umas 500 pessoas. E hoje... Hoje, você conta a dedo, tem 120 moradores. Olha... Entendeu? Então, assim, ela regrediu em relação à questão da populacional, né? Permanecendo as famílias tradicionais. Ela ficou afastada do centro de interesse? Isso. E por conta, justamente, de não ter farmácia, não ter padaria, não ter transporte... Claro, o Orlando estava falando no primeiro bloco. Você não tem nada perto, as pessoas vão embora. E muitas pessoas que não se adaptaram à monotonidade, né? Do local. Foi monótono. E aí, as pessoas foram embora, para outras regiões, né? Entendi. Habitando... Até mesmo pela questão do emprego, né? Que lá não tinha emprego para as pessoas, nem tem, é muito pouco. E aí, o projeto Vale Encantado, né? A qual eu participo, é justamente criar uma cooperativa para poder gerar renda para essas famílias. E a gente trabalha, justamente, como turismo, né? Hoje, a gente tem 20 cooperados, que faz parte da comunidade, né? A gente, claro, temos também a associação. E essa associação, ela acaba abrangendo várias comunidades pequenininhas, que estão no entorno, né? Tanto no Alto da Boa Vista, como algumas perto da floresta. E outras ao lado do próprio Vale Encantado. E, através da Sônia, vocês conseguiram realizar o sonho da casa própria de vocês? Isso, a gente está... Conseguiram legalizar... É, a gente está num processo ainda, não está ainda, de fato, legalizado, mas, quando a Sônia foi para o Vale Encantado, já foi o início do reconhecimento das moradias, tendo em vista que nós já pagávamos o IPTU do terreno, do local inteiro. É que a prefeitura é engraçada, né? A prefeitura, para cobrar imposto, é rapidinha, né? Muito rápido, nesse processo. E, mas, na hora de fazer o que você falou, é ruim de chegar. Orlando, antes da gente continuar, desculpa, deixa eu aproveitar que a gente está falando do Vale, vamos passar o vídeo que a gente tem com o depoimento das pessoas do Vale Encantado, só para a gente não perder esse link. Pode rodar. Meu nome é Ademilde de Brito Ramos, eu moro na comunidade do Redentor, na Estrada do Redentor, e para mim foi uma alegria muito grande receber esse papel de declaração, porque ele nos garante ficar mais um pouco num lugar onde eles têm-nos como invasores. E nós não somos invasores, nós somos moradores antigos. Só meu sogro, se ele estivesse vivo, ele estaria morando há 100 anos no mesmo lugar. Eu fiquei com medo, com medo de morrer, de as minhas amigas morrerem, da minha irmã também, mas só que eu não estava aqui, eu estava lá na casa do meu pai, a minha amiga morreu, mas só que uma amiga minha, ela conseguiu sobreviver, ela ficou viva, ela está morando sem terra agora. Eu fiquei com medo, né? Medo da minha mãe, de perder minha família. Estamos aqui no Morro do Bumba, em Niterói, Rio de Janeiro. Praticamente o que vocês estão vendo aqui é um lixão onde moravam mais de 300 famílias, com mais ou menos 1.700 pessoas que foram atingidas pelas chuvas de abril, aonde perdemos aqui, 50 moradores, foram mortos e existe mais de 10 corpos desaparecidos. Infelizmente, na época dessa desgraça que ocorreu, muitas pessoas não tinham título de poços de terra. O que aconteceu? Isso aí ficou difícil até para que pudessem estar recadastrando essas pessoas. Vieram mais ou menos 8 mil famílias de diversas comunidades, inclusive do estado do Rio de Janeiro, de municípios vizinhos de São Gonçalo, para que pudessem, infelizmente, com a própria desgraça que ocorreu aqui, se aproveitarem para que pudessem ter um apartamento ou um ganho venal, um valor, uma verba qualquer, se dizendo morador aqui do Bumba. Eu sou nascido e criado aqui, conheço aquela barra desde quando não existia casa nenhuma, era tudo do brejo, dava febre até nos pau, ninguém queria, nem dado. Meu pai nasceu aqui em 1914, depois veio a gente. A minha casa é aquela que está ali, aquela casa que está todo azul, ela é azul, a de cá é de um primo, aquela mais para cima ali um pouquinho da minha irmã. Está vendo aquela casa de dois, meio telhado assim? Aquilo ali era a casa do meu pai. Isso aqui não existia nada, a gente vivia de plantação, levava no bonde, no bagageiro que levava do Alto da Boa Vista, lá para a Praça 15, que era o mercado, onde a gente tinha uma loja. Então essa loja a gente levava o nosso produto todo daqui para vender lá. O único sonho que eu tenho, cara, é que antes de eu morrer eu queria deixar, já pegar esse título de, para mim poder ficar tranquilo, para deixar isso já tudo legalizado para meus netos, para minha neta, por exemplo. Bom, a gente viu aí, você viu no vídeo que a gente exibiu, nós estamos falando na verdade de duas histórias diferentes. A história do Vale Encantado e a história do Morro do Bumba. O Morro do Bumba é um morro em Niterói, onde aconteceu uma tragédia, choveu e o morro inteiro deslizou, matando um monte de gente, derrubando um monte de casas. Essas pessoas que moravam no Bumba não tinham registro de posse daqueles terrenos. Isso gerou um problema muito sério, além, lógico, de todas as mortes, de toda irresponsabilidade do governo municipal, além de toda a irresponsabilidade das pessoas envolvidas na tragédia. A outra questão é a questão do Vale Encantado, onde mora o Otávio. Estava falando para a gente, aconteceu a mesma coisa lá, não a tragédia, a posse daquele lugar, só para esclarecer. Você ia falar uma coisa, o que era, Orlando, para a gente poder continuar? Tu lembra? Eu fiquei vendo esse vídeo aí, a gente, né? É. Pesado isso, parece memorial do cidadão desconhecido, né? Tem um soldado desconhecido, cidadão, parece um memorial. Estão fazendo alguma coisa ali, homenagem à irresponsabilidade do serviço público. É terrível. Mas, do Vale Encantado, o que acontece com as cidades? Todas as cidades, 70% das pessoas no mundo vivem regularmente. Na informalidade. E existe o... As coisas avançam, né? Eram os pequenos burgos que viraram as cidades, historicamente, se formaram os países, os reinados, os reis, não sei o quê, tal, 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 né? Foi assim que o mundo... A gente chega e vai ser diferente. Cada vez vai ser diferente. Aí, num determinado estágio da cidade, a cidade, como um todo, o Rio de Janeiro, enfim, nós estamos aqui, pode ser outra cidade qualquer, chega-se um momento onde se tem pessoas que podem determinar como é que vai ser. Aí chega e fala, como é que a gente vai fazer aqui no Alto da Boa Vista, hein? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos botar... Ah, vão ser terrenos de 10 mil metros. Aí, cada 10 mil metros, uma casa, é unifamiliar, constrói-se uma casinha, quem quiser. Ah, mas fulano de tal já é dono. Ah, ótimo, o cara não constrói sua mansão. Ah, mas tem gente lá que não tem mansão. Mas deixa lá. Deixa lá. Por quê? Porque não é prioridade. Porque aquilo lá tem que ser preservado, mas está na área do entorno, onde é que começa o entorno, onde é que começa a área de preservação. E essa indefinição, ninguém quer olhar para isso, acontece até hoje. Essa falta de tipo assim, não é conveniente, você faz assim, não quer olhar, você faz assim, disfarça. São invisíveis da vida. E quando faz, às vezes faz de uma maneira até irresponsável. Tem o pessoal da GeoRio, que são amigos meus, urbanistas, pessoas dedicadas a isso, né, que tem gente dedicada, eu acho muito bonito isso, que a pessoa transcede o seu trabalho normal. Por vocação. Aí eu falei, estava conversando, soube quando esses decretos novos, por causa das Olimpíadas, né, que em nome delas se cometeram muitas barbaridades no Rio de Janeiro, no Brasil, pela Copa do Mundo, e no Rio de Janeiro, pelas Olimpíadas, a gente vai ter que encarar muita coisa feia que foi feita e algumas coisas interessantes, mobilidade, tal, tal, tal. Aí chega Nas Vagens, ah, vamos construir lá, porque precisa-se hospedar as pessoas, como se o Rio de Janeiro fosse uma vila do interior. Ah, vamos. Aí deram permissão... Como se já não tivessem os hotéis suficientes. Aí deram permissão para construir Nas Vagens, que aí o pessoal resolveu chamar de... Tem um nome, criaram um bairro novo, não é... O nome do lugar é Ilha Pura. Não, não é Ilha Pura. É falando de Vagem Pequena e Vagem Grande, Vagem Grande. Ali já é outra área. Mas para hospedar quem que você está falando? Porque a vila dos atletas é ali na Ilha Pura. Não, a iniciativa privada construiu alguns empreendimentos lá, com seis andares, que não podia fazer, mas pelo decreto foi feito nas Vagens. Ah, sim, aproveitando o decreto Olímpico. Aí, quando as coisas começam a ficar prontas agora, lembraram que não tinha água. Água lá é insuficiente. Como é que vai fazer? Ah, vamos rasgar isso tudo, vamos levar água para o pessoal. E isso tudo de novo. Ah, legal. E vai fazendo. Aí, eu estava conversando com esse pessoal já, acho que um ano atrás, ou dois, quando começou, talvez mais tempo atrás. O tempo passa, a gente não vê, né? Mas, fala, escuta, aquele negócio nas Vagens, eles começaram a rir, os técnicos. Falei, por quê? Porque as Vagens são um depósito natural das águas, das encostas do Rio de Janeiro. Quando as águas vêm, elas se depositam nas Vagens. E as pessoas esquecem disso. O dia que houver uma alta de maré, o lençol freado, porque ele funciona de várias maneiras. E houver uma chuva excepcional, quem está lá vai se afogar. Porque... Vem e mora. É a mesma coisa que você morar na base do vulcão e falar assim, não, esse troço não vai explodir agora. Falei, não, mas talvez para o meu neto, vai ficar aquela aposta. Mas um dia vai acontecer. E o dia que acontecer, o que vão chamar de, como é que é? Fenômeno, né? Que é sempre assim, na beleza. Fenômeno natural. É, o que aconteceu agora lá no rompimento da barragem, lá da Samarco, né? Não, todo mundo achando que ninguém é responsável. É. Alguém fez, né? E fizeram isso. Então, o dia que houveram aquelas inundações, que estão trocando a mata, o solo que absorve, por concreto. É isso aí. Por subsolo de garagem. Alguém vai pagar essa conta. Aquelas pessoas que estavam ali, irregularmente, algumas e outras, todas elas foram regularizadas, os terrenos foram comprados, foram vendidos, as escrituras apareceram, não se sabe de onde, aliás, a gente sabe, né? Porque tudo tem uma base legal. E foi feito. Por quê? Por que que algumas pessoas podem fazer a sua regularização em função de uma expansão da cidade? E outras pessoas que precisam ter a sua cidadania preservada e estão lá, realmente, até por necessidade, que ninguém moraria num bumba por... Ah, o cara, o meu desejo é morar num bumba. O cara nasce assim, a avó, o meu objetivo de vida é morar num bumba. Isso não existe. O cara está lá por necessidade. E continua perto por necessidade. E as pessoas, até hoje, elas estão na mão de poderes paralelos. Aí, quando você vem com o registro notarial, é exatamente isso que a senhora falou. Sabe o que que acontece? Eu, quando comecei o projeto, eu comecei o projeto no Cantagalo, né? Então, o primeiro dia que nós marcamos esse evento no Cantagalo, apareceram três pessoas. Eu falei, gente, o que que está acontecendo? Ninguém tem interesse de regularizar a sua moradia? E aí, eu fui perguntar ao morador. Morador, não, sabe o que que acontece? Todo mundo entra aqui para prometer alguma coisa. E não cumprir nada. E não cumprir nada. Então, a gente tinha um projeto aqui na comunidade que a gente resolveu dar o nome de cada lote um calote. Porque a gente entregava o documento e não recebia o registro. Então, quando a senhora chegou aqui, sabe lá se a senhora vai pegar os nossos documentos e não vai entregar o registro? Então, no primeiro dia foram três, no segundo foram trezentas. Ou seja, quem está nessa situação no Brasil inteiro e está assistindo a gente agora, deve viver a mesma situação. A mesma situação. Muita gente prometendo coisa, muita gente não entregando nada. E ninguém cumprindo. Precisando de gente séria para fazer acontecer a legalização de sua moradia. Exatamente. O que que acontece? O Brasil, há coisa de duas semanas atrás, foi rebaixado em razão da área social e da moradia. O item foi moradia e apontada moradia no Rio de Janeiro. Porque quando eu fui para o complexo do Alemão, por exemplo, eu me deparei com uma situação que as pessoas marcavam a casa das pessoas com um X na porta e diziam assim, amanhã você tem que sair da sua casa. Eu me senti na época de Hitler. Falei, poxa, eu estou vivendo que época? Então, o problema do Brasil, ele é ético, ele é ético, mas acima de tudo, ele é social. A hora que o Brasil e que os políticos acordarem para a área social, eu acho que nós vamos ter um país melhor. Porque é muito fácil você fazer pelo próximo. As perguntas das pessoas... Basta querer. Basta querer. As pessoas me perguntam, mas quanto você gasta para fazer esse trabalho? Bom, eu tenho que levar no mínimo três pessoas, eu tenho que levar um computador, eu tenho que levar folha, eu tenho que levar boa vontade. Se eu conseguir fazer isso tudo, eu consigo chegar. Quando eu me deparei com a situação do Morro do Bumba, eu fui chamada para ir ao Morro do Bumba porque o pessoal ligado à área do registro civil precisava de ajuda para expedir as certidões de óbito, de nascimento. Muitas pessoas não moravam no Rio de Janeiro, portanto, as suas certidões tinham que vir de outros estados. E aí eu fui para contribuir. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação porque ninguém tinha nada. Calamidade civil. E com reconhecimento. Porque tinham colégios ali. Sim. Então se tinha colégios... Era uma área urbana de Niterói. Era uma área urbana de Niterói. Isso aí. Então as pessoas diziam, ah, eles estavam no lixão, eles estavam no lixão com a anuência dos... Você vai me dizer o que aconteceu depois do intervalo. Ok. Eu preciso ir ao break agora, senão a Adriana vai mandar me tirar daqui agora. A gente volta já. Voltamos com o Cabeça Pra Cima de hoje. Papo legal. Uma conversa importante. A gente está falando sobre como você pode regularizar o seu terreno, o lugar onde você mora e como é que você pode adquirir um imóvel para você. Eu queria aproveitar esse bloco para a gente ser mais objetivo. Vamos finalizar a história do Bumba, Sônia. Ué, cadastro. 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 Falta de cadastro. Não tinha. Então tinham mil pessoas morando, apareceram três mil dizendo que moravam ali e o governo vai pagar para quem? Então é importante, para a gente falar, a gente está no ar no Brasil inteiro. Cadastro. Ah, o que mais? Registro. O que precisa? A gente precisa levar o documento da informalidade para formalidade. Como é que se faz isso? Através do registro público. Você tem que procurar um cartório, tentar legalizar a sua moradia num cartório. Esse projeto é o começo de uma regularização fundiária. Você primeiro registra a posse, você tem que ter cinco anos no mínimo de comprovação da sua moradia. A partir daí, se você não tem contestação desse registro, você parte para a regularização fundiária para chegar à propriedade no RGI. Então a gente começa no RTD com a posse e vai ao registro de imóveis com a propriedade. Projetos como o seu já existem em outros lugares do Brasil? Eu não conheço. E se não existem projetos como o seu em outros lugares do Brasil, o caminho são os cartórios? O caminho são os cartórios. Ou seja, esses documentos, qualquer cartório está habilitado a fazer. Está habilitado a fazer o registro. Entendi. No Brasil todo. Então, quem está vivendo numa área que não é proprietário, é poceiro e quer regularizar a sua situação, o caminho é esse. É a posse. É a posse através do cartório. Através do cartório. Levar os documentos, chegar lá. Analisar os documentos. Logicamente, cada cartório vai fazer uma exigência diferente em razão da sua localidade. Mas a grande saída é você procurar o seu cartório próximo. Entendi. O cartório não é inimigo da população. Ele é o amigo da população. População de baixa renda que quer adquirir um imóvel. Ou o primeiro imóvel, normalmente o primeiro imóvel, quem não tem casa e quer ter casa. A gente tem aí a opção Minha Casa Minha Vida. É uma boa Orlando e sem ser o Minha Casa Minha Vida, quais são as opções para quem quer adquirir a casa própria nesse momento no Brasil? Minha Casa Minha Vida é um programa federal. Então, o que se fala para o Rio de Janeiro vale para todos. Claro. O que pode ter algumas determinações locais, construção. O que eu estou vendo na Minha Casa Minha Vida é que o prazo de financiamento do imóvel, em alguns locais, vai ser superior à existência do imóvel. Ou seja, a pessoa vai levar... A qualidade construtiva está péssima. Vai levar mais tempo pagando do que morando. É, porque tem alguns casos, inclusive, que já até racharam antes de entregar. Tem umas irregularidades, como todos os programas sociais públicos de grande abrangência, tem. E tem a sua parte boa. Hoje, você se habilita, você faz. Dentro, você tem várias faixas de salário. E para cada uma, você tem um benefício. Na compra, com desconto em cima do valor geral oferecido. Agora, voltou-se a controlar mais o Minha Casa Minha Vida. Fala, amigo, você tem que construir, mas você tem que deixar alguns apartamentos nessa faixa de valor, porque é essa classe que eu quero atender. Eu quero atender ao governo. Não adianta ficar fazendo para pessoas pseudo-pobres, né? O cara tem dinheiro, vai lá e compra para ficar alugando. Para ficar alugando, exatamente. O imóvel na Casa Minha Vida não é comprar para alugar, o imóvel é comprar para o cara morar. Para morar. Agora é caro, né? Deve ser proibido isso. É caro. Agora está muito caro. Muito caro. É o valor do imóvel, em média. 600, 700 reais. Por mês. Por mês. Não. O valor total do imóvel. Não. 600 mil. 600 mil. O cara para financiar. Não, não, não. Vamos dizer 300. Hoje você consegue? Deixa eu tocar nesse assunto. Se você for pegar... Algumas coisas foram feitas, a gente tem que pensar em Rio de Janeiro, a gente tem que pensar em Brasil. No Rio de Janeiro aconteceram alguns casos de Minha Casa Minha Vida, construído em áreas de grande valorização. Exatamente. Foram poucas unidades, não representam o universo. Aqui na Barra nós tivemos, por exemplo, na Salvador Helende, perto do Complexo Olímpico, alguns empreendimentos de Minha Casa Minha Vida venderam 90, hoje as pessoas querem vender a 380, 400 mil reais. Isso aí. Isso não significa Minha Casa Minha Vida, isso aconteceu, assim como ali nas estradas dos Bandeirantes. Mas se você pegar São Paulo, Manaus, Salvador, cidades de interior de uma maneira geral, foram construídos, estão sendo construídos. Esse dinheiro, isso vai dar problema, porque esse financiamento está vindo de locais que a reposição está lenta, não vai acompanhar, isso vai travar em algum momento. Provavelmente na próxima troca de governo vão fechar a torneira, porque não é o assunto para esse programa. Então você se habilita através da sua faixa de renda. Então você compra imóveis hoje, Minha Casa Minha Vida, por 55 mil, 60 mil, 45 mil reais em diversas regiões. Em Manaus, por exemplo, você vai lá numa casa, na Caixa Econômica, você tem imóveis de 40 mil reais. Aqui no Rio de Janeiro, eu... O Rio de Janeiro, ele está fora da curva. Está fora da curva. O Rio de Janeiro está fora da curva para qualquer coisa, né? Para qualquer faixa de renda. Gente, é um absurdo. Até você falar de pobre no Rio de Janeiro, comparado com outras cidades do Brasil, Henrique, é esquisito isso, né? É triste. Nossa cidade é uma cidade estranha. A faixa etária do Minha Casa Minha Vida está em torno de 130, 150 mil. Olha lá. 130, 150 mil. Ou seja, a gente está falando aí, quem quer comprar o seu primeiro imóvel, tem que ter essa grana ou tem que estar apto a poder financiar essa grana? Você tem que estar apto. Quando você entra agora no... Você entra na Caixa. Você entra lá e fala, ah, quero financiar o imóvel. A Caixa não financia mais 100%, né, Orlando? Não. Não, 50%. 50%, era 80%, caiu para 50%. Para você financiar 90%, você tem que estar na primeira faixa de incentivo do Minha Casa Minha Vida. É aquele cara que realmente não tem dinheiro para pagar. Sim. Desculpe, Rí, mas é engraçado, né? Você vai financiar um cara que não tem capacidade. É engraçado, mas você vai financiar para quem não tem capacidade de financiar. Alguém vai pagar essa conta, né? Alguém vai pagar. Essa história começou em 80. Criaram o BNH, Banco Nacional da Habitação. Quebraram o BNH. O que sobrou do BNH, enfiaram na Caixa Econômica. A Caixa Econômica quase quebrou. Aí veio o dinheiro público e abasteceu a Caixa Econômica para a Caixa Econômica não quebrar com o problema do BNH. Passou-se um trator em cima, que nem estão passando no BNH, e o pessoal esquece. Só que tem muita política no meio. E política e economia são coisas que sempre sobram a conta para pagar em algum momento. Esse Minha Casa Minha Vida vai sobrar a conta para pagar. Já está sobrando a conta para pagar. Tanto é que a Dilma, na sua expertise, fala, ah, nós vamos aumentar a prestação de tanto para tanto. Que em termos nominais é ridículo, mas que em termos pessoais é pesado. É muito pesado. Claro. Então, você aumentar, o cara paga 100, ah, bota a prestação mínima para 200. Não dá. O cara que ganha um salário mínimo, representa a comida dele. Não tem condição. Não tem condição. Então, essa graciosidade foi feita. Quando o problema deveria ter sido encarado de outra forma, o programa deveria ter sido direcionado, ter um teto máximo para qualquer tipo de imóvel. Isso. Olha, quanto Minha Casa Minha Vida? Ah, 70 mil. E acabou. Aí se vender mais caro, mais caro, tu vai preso. Isso aí. É uma coisa assim, desculpe falar. Mas é verdade, né? Deveria ser isso. Botam as coisas para serem exploradas. Ah, porque quem manda é o mercado. Quem manda é o mercado, quem tem poder é o mercado. E o pobre não tem poder de mercado. O pobre, mal e mal, ele tem o poder de sobreviver. Isso aí. Quando você, eu me espantei, desculpe a minha falta de conhecimento, quando você falou que o registro vai até 40 mil reais, que não é o meu universo. Não. Mas eu reconheço. É. Aquela hora você me espantou. No caso do documento... Eu falei, 40 mil reais, quem é que tem um negócio de 40 mil reais? É a maioria. A maioria. A maioria. A maioria. É muita gente. É a maioria. Quanto é que custa para legalizar um projeto, lá no projeto, no cartório? Quanto é que a cara vai gastar no cartório? Pois é, hoje nós temos uma faixa no Rio de Janeiro, em outros estados isso varia, porque a gente tem que dizer que a tabela de emolumentos é ditada pela corrigidoria, pelo poder judiciário e os cartórios praticam o preço. Então, de estado para estado, isso muda. Mas a gente tem uma faixa lá que, a faixa sem acréscimos, porque a gente tem que dar 20% para uma coisa, o preço fixo está em torno de 35 reais. Ou seja, a pessoa vai gastar 35 reais para regularizar... Não, vai gastar um pouco mais, vamos ver. Sim, o preço médio. Vamos botar 80 reais. Ah, 100 reais. 100 reais. 100 reais para regularizar. É isso. A sua casa. A sua casa. Esse projeto, quando a gente entra, ele é 100% gratuito. Olha, legal. Entendeu? A gente faz o projeto 100% gratuito. A gente fez isso em todas as comunidades. O que é que vai com essa diferença, Sônia? Bom... Sou eu que... Nós é que bancavamos, os cartórios é que bancavam esse projeto. É uma atividade social dos cartórios? É uma atividade social dos cartórios, que poucos conhecem. As pessoas acham que titular de cartório e cartório só bota dinheiro no bolso. É mentira. Nós temos grandes projetos sociais no Brasil inteiro. Em Minas, por exemplo, existe um projeto no Registro Civil que é maravilhoso, que eles atualmente estão dentro dos presídios. Isso é divulgado? Não. Ninguém sabe disso. Mas agora a gente está sabendo. Agora a gente está sabendo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes de eu ir para o intervalo. Vantagens e desvantagens dos feirões de imóveis para quem tem pouca grana e quer comprar o seu imóvel. É uma boa, é ruim. Orlando, tu viu, é bom? É bom. Eu acho bom. É o que bomba. É. É o que bomba. Esses primeiros feirões que foram feitos... Pode confiar. A caixa é o sinônimo de casa própria. Pode confiar. Eu acho que pode confiar. É sinônimo de casa própria. É isso. Todo mundo acha que a caixa faz milagre. A caixa não faz milagre. A caixa tem uma expertise nessa área. É isso aí. É diferente. Esses bolsões, o que proporciona? Você sai dali com o exame feito. Isso. Você vai levar o teu documento, você entra numa fila, você faz o teu raio-x, você sai com a escritura do outro lado. Isso aí. Se você estiver habilitado dentro, se coloca o acesso a isso, as pessoas ficam inibidas. Ah, tem que ter um amigo na caixa, que o gerente não sei o quê, como se aquilo fosse uma dádiva, como se fosse um presente. Não é. Se você estiver enquadrado, você tem direito a isso. Quando o cara vai no feirão, ele vê todo mundo assim, olha para um lado, olha para o outro, eu vou nessa. Aí leva o documento, fica na fila, chamada, que nem senha, né? Sim. O cara com a senha demora, chega às oito horas da manhã, dez horas da noite você vai ser. É uma grande iniciativa. Aí você vai lá e resolve a tua situação. Dependendo, ainda pega uma carta de crédito. Ou você tem tudo num lugar só, como se você estivesse fazendo... A capacidade de pagamento. Exatamente, como se você tivesse feito um mutirão. É um mutirão. Sim, um mutirão. Agora, os feirões de imóveis têm que ser feirões da Caixa Econômica para serem confiáveis ou não? Não, qualquer um. Qualquer um. Existe uma... Qualquer construtora, qualquer banco, todo mundo é confiável. Tem que parar com essa história do brasileiro que todo mundo... Ah, tem desconfiado, não sei quem é você. Não, não. Pô, você tem alguma coisa contra mim? Não, então vamos falar sério. Então, as coisas são confiáveis. E bom. Em momento nenhum, em atividade nenhuma, se consegue 100% de honestidade. Porque a honestidade, ela não é uma característica... Nacional. Humana. Humana. Ah, você nasce e todo mundo nasce honesto. Não, todo mundo nasce gente e gente tem suas falhas. Gente, sim, exatamente. Então, todos os sistemas têm suas falhas. Isso. E as pessoas pegam as falhas para dizer, olha, toma cuidado. Tem que tomar cuidado com tudo, amigo. O ônibus que você entra, o táxi que você pega, a rua que você atravessa, o restaurante que você come, com quem você fala. É verdade. Então, isso aí não é inerente a um corretor, a uma construtora, a um banco. É inerente a pessoa. É inerente a pessoa. É a pessoa. E eu tenho visto que 90%, mais, não. Acho que a maioria é honesta. Que bom. Bom, então você, nesse banco, conseguiu saber. Vá registrar a sua propriedade. Procure um cartório na sua cidade. Se for aqui no Rio de Janeiro, procura a Sony e o projeto dela. Se for fora do Rio de Janeiro, procure um cartório. Leve seus documentos. Procure se informar. Transforme sua posse em propriedade. Se você quer comprar um imóvel, Minha Casa Minha Vida é uma boa, desde que você esteja atento lá para o trâmite do Minha Casa Minha Vida, valores, para não poder ficar fora da tua possibilidade de pagar. Feirão de imóveis. Top. Procura um. Pintou um feirão de imóvel? Vai até lá. Você viu que a galera falou aqui, que você vai entrar por um lado e vai sair pelo outro já com escritura na mão. Então, esses são os caminhos para você adquirir sua casa própria. A gente vai ao intervalo, volta já para terminar o Cabeça Pra Cima. Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de volta. Hoje a gente falou sobre o sonho da casa própria. Se você tem esse sonho, assistiu o programa, parte para a ação. Vai em busca do teu sonho, vai realizar o teu sonho, o teu desejo, vai fazer aquilo que você precisa fazer para que isso aconteça. Sonho é assim. A gente tem que sonhar e partir para a ação para realizar o sonho. Se não, fica só aqui. E aí, não é legal. Obrigado você, semeador de boas novas, que permite que a gente faça programas como esse, Cabeça Pra Cima. Muito bom ter você assistindo a gente. Muito bom ter você junto com a gente na caminhada de realização de tudo que a gente realiza aqui. Queridos, nós não temos tempo para mais nada. Nós só temos tempo para dizer tchau. Muito obrigado, Otávio. Prazer em te conhecer. Prazer a todo mundo. Um abraço para a galera do Vale Encantado. Nome lindo, adorei esse nome. Vai lá para conhecer um... Legal. O dia que eu for correr nas paineiras, eu vou passar lá e vou te procurar. Com certeza. E aproveitar também a nossa gastronomia, né? Legal, legal. Obrigado por ter vindo. Orlando Trancoso. Cara, sempre um prazer ter você aqui. Prazer é nosso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E Sônia, querida, adorei te conhecer. Parabéns. Então, à disposição, se quiserem fazer um programa específico, sobre posse, a gente conversar mais sobre comunidade, estou à disposição. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo teu projeto. Muito obrigada. Se você quiser assistir mais do projeto da Sônia, vai lá no YouTube, procura lá Morro do Bumba, Vale Encantado. Cara, um vídeo espetacular contando toda essa história. Não perde, não. No site da gente vai ter aí o caminho para você seguir. O Pedro Lacerda vai fazer isso. Vai colocar lá em www.boasnovas.tv os caminhos para você procurar tudo o que a gente falou aqui. Quem termina o programa de hoje cantando para a gente é a querida Amanda Rodrigues. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.